Sabe aquele momento que você chega no seu canal e quando vai observar a contagem das horas, elas diminuíram? E eu já vou te adiantar que o YouTube, ele não tem nada a ver com isso. Talvez a culpa seja totalmente sua. Entrei em contato com o pessoal do YouTube, do suporte do YouTube, e fiz a seguinte pergunta. Por que as horas de muitos canais caem de um dia para o outro? E eles me responderam e me falaram três motivos que levam essas horas a caírem. E ainda me disseram o que é que nós devemos fazer para que essas horas não caiam assim tão rápido. Quais os procedimentos necessários que você precisa fazer para que as suas horas continuem aumentando? Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou o Manuel Júnior, você está no canal Dex Complicando X. Seja bem-vindo, se você é novo aqui, aproveita, já se inscreve no canal. Se você quer crescer de forma certa aqui no YouTube, é só ativar o sininho, acompanhar os vídeos que virão aqui lá frente e os demais vídeos que tem aqui já falando sobre monetização. Tem muita informação importante aqui. E, claro, deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos, na comunidade. Essa é a dúvida de muita gente aqui na plataforma, por isso esse vídeo deve ser compartilhado. E a questão aqui hoje é a seguinte. Várias vezes quando eu ia observar as métricas do meu canal, principalmente a contagem das horas, já que a gente fica ansioso para monetizar o canal mais rápido, para ver a contagem das horas, para ver as horas aumentando. E muitas vezes eu ficava frustrado quando eu ia observar a contagem das horas, porque estavam diminuindo ao invés de aumentar. E isso me causava várias revoltas. Inclusive, várias pessoas me questionavam o que acontecia, porque as horas caíam no seu canal. Isso desmotiva muita gente. E por isso que eu fui buscar essa resposta diretamente na fonte, com suporte, com o pessoal do YouTube. E agora eu vou te falar quais são esses três motivos que eles me passaram e eu quero compartilhar com você. E o primeiro motivo é deletar um vídeo. Quando você deleta um vídeo, todas as horas, todas as visualizações, todas as métricas daquele vídeo, obviamente serão também apagadas. Antes de deletar um vídeo, tenha certeza se você realmente quer fazer isso, porque essa ação pode trazer consequências gravíssimas para o seu canal, pode reduzir muito a quantidade de horas e te causar essa frustração. Por isso, pense bem antes de deletar um vídeo aqui no seu canal do YouTube. Mas não para por aí. Ainda existem dois motivos. Eu posso te dizer já que o terceiro motivo é um dos que as pessoas mais têm dificuldade de entender. E eu vou tentar te explicar da melhor maneira para que você realmente compreenda e possa ajudar outras pessoas que também têm essa dúvida. Por isso, não desgruda aqui no vídeo e continua até o final, porque são informações necessárias que você precisa conhecer. E sem enrolações, vamos para o segundo motivo. Privar ou colocar um vídeo como não listado também é um motivo pelo qual as horas do canal caem. E isso é muito arriscado, porque muita gente que faz lives, que contabilizam muitas horas e conseguem monetizar o canal, e depois coloca esses vídeos como não listado, como privado, as horas caem e a monetização também caem juntos. Por isso, eu não indico que após monetizar, caso o seu canal tenha grande quantidade de horas de lives, que você coloque essas lives no modo não listado ou privado, porque isso pode tirar a sua monetização. Inclusive, várias pessoas comentam nos meus vídeos, nos comentários dos meus vídeos, se é legal colocar as lives no modo privado ou não listado após monetizar. Depende muito de cada canal. Se o seu canal for monetizado praticamente com lives, eu indico que não faça isso, porque as horas reduzem de uma forma brusca. E como já falei anteriormente, você pode perder literalmente a sua monetização. Toda quinta-feira agora eu farei uma live por semana analisando canais. Se você quer ter o seu canal analisado, deixa aqui nos comentários, porque eu vou selecionar vários canais para fazer análise, para observar capa, título, e dar dicas necessárias para crescer aqui no YouTube e para monetizar o seu canal. Se você gostou dessas ideias, dessas lives de análise de canais, deixa aqui o seu live para eu ter certeza que você vai participar e que você quer ter o seu canal analisado. E vamos agora para o terceiro motivo, que é assim um dos principais que mais causa realmente a queda das horas do seu canal e que muita gente tem dificuldade de entender. Inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre isso, né? Quando completa um ano de canal, será que as horas eram? Então, se você tem essa dúvida, clica aqui em cima. Vale a pena conferir, é um vídeo que está ranqueado, está tendo muitos acessos. E se fosse você, eu não deixaria de assistir. Talvez, assistindo esse vídeo, você tranquilize mais o seu coração. E o terceiro motivo é o seguinte. Se você tem um vídeo com um grande número de visualizações e esse vídeo ultrapassou o prazo de 12 meses do seu canal, essas horas deixarão de ser contadas. Por quê? Porque o YouTube retira a contagem das horas dos vídeos que já completou mais de 12 meses no seu canal. Essas horas contabilizadas nesse vídeo cairá automaticamente. E se você não postar novos vídeos, essas horas não serão recuperadas. Por isso é importante sempre estar postando, principalmente se o seu canal já completou 12 meses e você ainda não conseguiu monetizar. Porque caso contrário, gradativamente, as horas irão caindo do seu canal. E aí você vai culpar o YouTube disso. Mas, na verdade, a culpa não é da plataforma. A culpa é nossa. Portanto, se você leva realmente o seu canal a sério e quer realmente crescer, continue postando sempre. Inclusive, estou fazendo testes aqui no meu canal. Está dando certo, principalmente no quesito regularidade e frequência. As minhas métricas mudaram, estão melhorando muito. As minhas setas estão verdinhas. E eu vou compartilhar tudo isso com vocês no próximo vídeo. E vou mostrar quais foram as pequenas alterações que eu fiz aqui no meu canal e que estão tendo resultados positivos. Espero que você tenha gostado dessa informação. Não deixe de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, na sua comunidade, onde você puder. Se você compartilhar, vai ser muito interessante, porque várias pessoas vão conhecer e vão saber o motivo pelos quais as horas caem aqui na plataforma. Deixo aqui o meu abraço especial e te espero aqui na próxima aula no canal Dex Complicando X. Um abraço especial para você!